Então, professor, aqui eu desenhei o pulmão, que nessa pandemia é um dos órgãos do ser humano mais afetado por causar falta de ar e coisa do tipo. Aqui, desenho essa lá, que é por aqui que não comunicamos com os professores, estudamos e etc. E é bem isso, o resumo dos meus desenhos.